Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 17 Diz-se, eu vos amo, Senhor, minha força. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha rocha, onde encontro o meu refúgio. Meu Deus, força de minha salvação e minha cidadela. Invoca o Senhor, digno de todo louvor. E fico livre dos meus inimigos. Circundavam-me os vagalhões da morte. Torrentes devastadoras me atemorizavam. Enlaçavam-se as cadeias da habitação dos mortos. Própria morte me prendia em suas sedes. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei para meu Deus. No seu templo, Ele ouviu a minha voz. Eu vi o clamor em sua presença e chegou aos seus ouvidos. A terra vacilou e tremeu. Os fundamentos das montanhas fremiram. Abalaram-se porque Deus se abrazou em cólera. Suas narinas exalavam fumaça. Sua boca, fogo devorador. Brasas incandescentes. Ele inclinou os céus e desceu. Calcando aos pés, escura nuvens. Cavalgou sobre um querubim. Eu vou planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas como se fosse véu. Fez para si uma tenda das águas tenebrosas. Densas nuvens. Do espreendor de sua presença, de sua presença, suas nuvens avançaram. Saraiva e centelhas de fogo. Do céu trovejou o Senhor. O Altíssimo fez ressoar sua voz. Lançou setas e dispersou os inimigos. Fulminou relâmpagos e a desbaratou. E apareceu descoberto a leito do mar. Ficaram à vista os fundamentos da terra. Ante a vossa ameaçadora voz. Ó Senhor, ante o furacão de vossa cólera. Do alto estendeu a sua mão e me pegou. Retirou-me das águas profundas. Livrou-me do inimigo poderoso. Dos meus adversários mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortuno. Mas o Senhor foi o meu arrimo. Pois me assalve e livrou-me porque me ama. O Senhor me tratou segundo a minha inocência. Retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não piquei separando-me do meu Deus. Tenho diante dos olhos todos os meus preceitos. E não me desvio de suas leis. Ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do meu pecado. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça. Segundo a pureza de minhas mãos. Diante dos meus olhos. Com quem é bondoso, vos mostrais bondoso. Com o homem íntegro, vos mostrais íntegro. Puro com quem é puro. Prudente com quem é astuto. Os humildes salvais. Os sembrantes soberbos humilhais. Senhor, sois vós que fazeis brilhar o meu faró. Sois vós que dissipais as minhas trevas. Convosco afrontarei batalhões. Com meu Deus escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão nosso Deus? O Deus que me incinge de coragem e aplana o meu caminho. Tordam os meus pés velozes como o das gazelas. E me instalam nas alturas. Destra minhas mãos para o combate. E meus braços para o tiro de arco. Vós me dais o escudo que me salva. Vossa destra me sustenta. Me sustenta. A vossa bondade me engrandece. Alargais o caminho dos meus passos. Para meus pés não resgalarem. Docaça aos inimigos e os alcanço. E não volto sem que os tenha aniquilado. De tal sorte os despedaço que não mais poderão levantar-se. Eles ficam caídos aos meus pés. Vós me cingis de coragem para a luta. E ante-me dobrais os meus adversários. Fugentais de minha presença os meus inimigos. E reduzi aos silêncios que me aborrecem. Gritam por socorro, mas não há quem nos salve. Clamam ao Senhor, mas não responde. Eu os disperso como o pó que o vento leva. Eu os esmago como o barro das estradas. Vós me livrais das revoltas do povo. E me colocais à frente das nações. Povos que eu desconhecia se tornaram meus servos. Gente estranha me serve abnegadamente. E me obedece à primeira intimação. Gente estranha desfalece. E sal e sai tremendo de seus esconderijos. Vivo Senhor e bendito seja o meu rostido. Exaltado seja Deus que me salva. Deus me proporciona vingança e avassala nações a meus pés. Sois vós que libertais dos meus inimigos. Me exaltais acima de meus adversários. E me salvais do homem violento. Por isso vos louvarei, ó Senhor, entre as nações. E celebrarei o vosso nome. Ele prepara grandes vitórias a seu rei. E faz misericórdia a seu ungido. A Davi e a sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse salmo hoje veio num dia muito certo para mim rezar. E creio que para você também. Creio que nós deveríamos fazer desse salmo uma novena, um cerco de Jericó. Trinta dias rezando ele. Eu conheço uma pessoa que ao rezar esse salmo todos os dias, durante quarenta dias, recebeu um grande milagre de Deus. Só não vou dizer o que porque não tenho permissão para isso. Mas, eu vejo que, vocês sabem, quando eu faço a postagem de um salmo mais tarde, ou de uma leitura da palavra de Deus, é porque alguma coisa aconteceu no percurso do caminho. Voltando da minha missão de Portugal, eu tinha um voo de manhã, tinha tudo para chegar em Cascavel às onze da manhã. Mas, eu fiquei três horas esperando para pegar uma mala. Três horas. Eu e todo mundo, claro. Então, ficar ali na esteira três horas é o momento de ofertório. É ver que o inimigo quer roubar as forças da gente. Alegria de qualquer jeito. Conclusão, perdi o voo e, apesar de muito cansaço, de muito sono, sem dormir, eu estou gravando em primeira mão, antes de eu descansar, esse salmo para vocês. É porque eu cheguei resolvendo todo esse caminho no aeroporto, cheguei agora aqui no hotel, eu vou ficar aqui até amanhã, porque só tem voo amanhã que eu consigo ir para Cascavel, porque Deus permite a prova para a gente também crescer na paciência e na santidade. Eu vou pregar em Ubiratã amanhã e eu vou pregar no domingo lá em São Miguel, em Bandeirantes, para a glória de Deus, tudo para a honra do nome do Senhor Jesus. Eu não encerrei a peregrinação com o pessoal, por quê? Por causa dessa missão. Então, em tudo dá graça. Então, a palavra, o salmista, ele já começa dizendo, eu vos amo, Senhor, minha força. E é isso. É muito fácil dizer que a gente ama Deus, louvar Ele, exaltar o nome dEle, dizer que Ele é a pessoa mais bela do mundo, mas não tem nenhuma prova, é muito fácil. Mas o difícil é estar diante do inimigo, é estar dentro do fogo, e a gente ainda buscar a água da pedra, a água do louvor, a água da gratidão, a água de dizer para o Senhor que o caminho dEle é perfeito, que mesmo que eu tenha as dificuldades, eu jamais vou abandonar o Senhor. E também, ao chegar no Brasil, eu encontro também essa notícia que a Luciana, nossa querida amada Luciana Toseto, também precisa muito de oração. Então, ela também, vocês sabem que ela está com câncer e estado terminal, essa é a verdade. Mas eu me ofereci hoje, junto com ela, nesse calvário dela, junto com essa pequena gota de sofrimento que eu tive em todo esse caminho de volta para o Brasil, eu me uno também à minha amada Luciana e peço à Nossa Senhora que faça o melhor. Quando as pessoas estão prontas, a gente não pode deixar elas ficarem presas aqui na terra. A gente tem que dar ainda mais força para elas voarem logo e alto, quanto antes. Porque se a pessoa está pronta, ela precisa viver a dimensão do amor de Deus no paraíso. Então, vamos hoje, então, rezar com esse salmo. Rezar com muita autoridade profética, para que a gente possa também receber todas as bênçãos. Alargai o caminho a meus passos, para meus pés não resvalarem. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.